Durante a Naval Show 2022, a Ingepron informou que deverão ser construídos 12 navios patrulha de 500 toneladas até 2036, que irão equipar a Marinha do Brasil. O custo estimado de cada unidade do novo navio patrulha é de aproximadamente 35 milhões de dólares, devendo alcançar 50% de nacionalização dos componentes, superando o programa da Fragata Tamandaré. O navio patrulha 500BR é um redesenho, feito pelo Centro de Projetos de Navios da Marinha e da Empresa Gerencial de Projetos Navais, baseado na conhecida classe francesa vigilante, sendo conhecida no Brasil como classe Macaé. A classe terá 57,25 metros de comprimento, tripulação de 5 oficiais e 30 subalternos, mas poderá acomodar mais 8 militares. A autonomia é calculada entre 15 e 20 dias. Cada embarcação da classe será equipada com dois motores diesel, concedendo uma velocidade máxima de até 20 nós, algo equivalente a pouco mais de 37 quilômetros por hora. O navio será dotado de um canhão de 40 milímetros, metralhadoras de 20 milímetros, e poderá contar também com um lançador de mísseis superfície A. Música Música Legenda Adriana Zanotto